Fala aí galera! Feio, ganhei monstro, vídeo novo se iniciando. Hoje o treino é dentro da academia, né? Trouxe aqui o Juan, o brabo, veio lá das distâncias pra cá e faz questão de bater forte no meu peito, né? Estou aqui mais o Daniel, bolado, gigante, tem força pra caralho. Mas é isso aí. E outra coisa galera, se vocês não seguem, não esqueçam de seguir o Daniel, o link tá na descrição aí, o link do Instagram dele. Também do Juan, vou estar colocando na descrição. E a pegada hoje é o seguinte, vai ser praticamente o treino aí do Daniel, né? Levantando peso aí pra vocês, porque ele tem sede de peso, né não, gigante? Daquele modelo. Hoje tá preparado, é de boa. Sempre eu sou preparado. E é isso aí galera, e outra coisa, eu vi que vocês pediu bastante e também vou estar tirando as medidas do Daniel, né? A medida corporal dele. Então já deixa bastante like aí pra fortalecer essa nova união aí. E é isso aí galera, então bora pro vídeo? Bora. E é nóis. Levantei com a mão, né? Olha lá, só ele. Vai ter uma folha. Fechou, fechou. Olha, mais uma. Vai esquentar. Puxa um. Mais uma, viu? Mais uma? Galera Meu senhor Só para esquentar Beleza Que coisa, você dá só os toques? Dá só os toques, vem comigo Vamos lá Tira aqui, meu Deus Tira dez Circuito morto Bora lá, hein, Jão? Bora Foi seis, 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 tá? Vamos lá Vai sim Vai deixar, né? Vai dar o toque aqui, hein? Mais uma Três, quatro, põe isso, né? É, três ou quatro Vai sair de cinco, quatro, três, é Mais uma Mais uma Uma vez Vai Vai deixar aqui agora comigo Agora deve estar no peito Agora é até no peitoral, hein, galera? Deu para esquentar, né? Qual por mais? Alô Pô, ele nem testou Você fica lá só para dar o toque, viu? Show Mano, você pode dar a toque assim, ó Aqui, ó Ou assim que dá Mas eu gosto de colocar a mão Que é o melhor para a mão, né? Dá só os toquinhos Só acompanhando Fechou Tira lá dez Tem que ser duas vezes Tem que tentar distraçar o mesmo É, vai Mais uma Tem que voltar a treinar de novo Treino está pesando Eu estou perdendo o ritmo, sabe? Do treino, de academia Olha só Treino está pesando Mais um toque Só fecha aqui Tira mais dez E mais uma Tem que ser bem pouco Descanso para dar um toque, sabe? Vou tentar descansar o menos possível, sabe? Quatro Trouxe? Cinco Trouxe 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 Vamos embora para o outro Vamos lá Morri Essa galera Essa galera Essa galera Olha o problema Achou Vamos brincar no braço Galerinha Vamos brincar no braço Vamos lá Chico Respirar. É, não é fácil não, pessoal. Ficar grande não é fácil não. Vai. Mais um. Três, com essa quarta. Ixi, leve, meu senhor. É de que é de plástico, é, de Zé, pô? É de que é de plástico. Perninha de novo, que é pra mostrar que eu não ia ser, e é só em cima. Abraço. Mais um pouquinho dessa aqui, tá vendo? Seventa. Duas vezes, olha. Só brincar, ó. Ixi, coleta. Vou fazer assim, ó, agora. Só brincar com essa fisioterapia. Ixi, eu rebento esse aparelho aqui. O que eu fiz aqui, entenderam aqui, como? Metano de 20 aqui, zerar ele. Estoura ele tudinho. Aí, bota pra arregaçar agora, vai, sim, velho. Põe 40, por exemplo, aí. 40. Faz um, vai, sem descanso, vai. Direitinho agora, né? A próxima, você pode manter esse peso, que tá leve, né, velho? Tô vendo que você nem tá chorando. Você diminuiu muito. Pronto, para o corpo, vira agora o corpo. Faz se engola, ó. É, é isso. Segura aqui, joga lá na frente. E a próxima, sim. Retinho, olha nos peixes. Nossa. Agora, de novo, mais um, reto. Olha com os peixes, ó. Esse tá certo. Tá, certo. Sim. Bora, bora, bora. Nossa, eu tenho lá, sou tanto de braço com os meus amigos de treino. Agora eu não treino de braço, sabia? Muito difícil eu treinar, só vou treinar a pessoa. É a dica hoje. Pois é, galera, esse aí foi o vídeo. Trazemos aí algumas variações de treino dentro da academia. Mais um gigante aqui. O bicho ainda tá com sede de treinar mais. Porém, como a gente tem outros compromissos aí, resolvemos finalizar, né? Tive que arrastar o Daniel dentro da academia. Dizendo que teve pouco tempo pra treinar, não foi? É, deu só pra esquentar, né? Daquele modelo. É isso aí, galera, entendeu? Vamos dar uma palhinha aí do shape aí, pra galera. Pancadas, fica demais. E é isso aí, galera. Então vai acompanhando que o próximo vídeo vai ser as medidas do Daniel, pra vocês que querem tanto saber aí qual as medidas dele. E é isso aí, entendeu? Até a próxima. Partiu.